Logo de início, quando a gente iniciou essa CPI, a gente fez estudos lembrando, mostrando que a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil aumentou muito significativamente nesses últimos anos. Na nossa opinião, Pedro, desde o golpe contra a presidenta Dilma, que ameaçou a democracia no Brasil, em torno ali de 2000 e... do processo de golpe, de 2015, um pouquinho antes de 2013, nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de quase 211% da população em situação de rua no Brasil. O final do governo Bolsonaro, Pedro, entregou para o povo brasileiro quase 25% da população em situação de extrema pobreza no Brasil. Isso não é pouca coisa não, gente, são quase 50 milhões de brasileiros que estavam em situação de extrema pobreza. Então, se as pessoas não têm renda, naturalmente fica difícil pagar as contas, naturalmente fica difícil pagar o aluguel quem não tem casa própria, a grande maioria da população brasileira, infelizmente, não tem casa própria. Fica difícil, às vezes, se sustentar. Então, a rua, infelizmente, é o destino quando a política econômica, quando a política social caminha mal no Brasil. E, para finalizar, eu acredito que seria muito importante, em especial nesse momento, a Câmara de São Paulo acabou de tentar uma atrocidade, que era uma CPI, contra o Padre Júlio Nancelote, que é uma luz, um exemplo para todo o povo brasileiro de humanidade, de solidariedade, de dedicação ao pobre e ao outro, a exemplo do que Jesus Cristo fez quando passou pela terra. E a Câmara de São Paulo queria fazer uma CPI contra o Padre Júlio. Então, eu acho que esse nosso relatório final poderia, sim, fazer uma referência. Nós queremos uma saída para enfrentar a situação das pessoas que estão na rua, em Belo Horizonte, que seja a luz de Padre Júlio Nancelote. Cuidar com carinho, com humanidade das pessoas que estão na rua, na nossa cidade de Belo Horizonte. Quando vocês parecem estar obrigados a ter que ficar repetindo o que o comando geral da esquerda fica falando, é insuportável. Vocês do PT parecem gostar da hipocrisia, Pedro. Sabe por quê? E eu vou começar aqui, item... Não, item a item. Não, eu sou... Eu sou tranquilo com vocês também. Eu acho que são muito ótimos. Mas olha só... Não, mas olha só... Não, então, peraí, Pedro. Então, agora a fala está comigo. Vamos lá. Primeiro ponto. O Brasil entrou na maior recessão em 2015, período pós-copa, quando Dilma Rousseff acabava de ser eleita pela segunda vez presidente desse país. Nós entramos em 2015 no pior momento de recessão econômica, que trouxe o quê? Pobreza, miséria, dificuldade das pessoas. E aí a gente começa um ciclo de pobreza no nosso país, que só em 2018 que a gente começou a sair dessa depressão. Inclusive, o padre citado aqui pelo vereador Bruno, o padre Júlio Lancelotti, está lá respondendo agora sobre pedofilia. Fake news. Provado que esse vídeo é uma fake news, pai. Não tem provado não, Bruno. Não tem provado não. Tem matéria da imprensa dos últimos dias. Da imprensa da extrema-direita bolsonarista. Seria muito melhor da sua parte de dizer que são necessárias investigações. Se você não concorda, não faça relações, Paulo. Você está agredindo a imagem de um cara que é respeitado mundialmente com tanto news. Não é o foco da nossa CPI aqui agora. Você que falou dele. Eu citei ele. Você está fazendo muito mais o mesmo. Claro, pai. Olha o que está nos jornais. Você está doido. O seu sentimento, a sua vontade era fazer o mesmo que aquele vereadorzinho do Mamãe Falei lá do RBL para fazer mentira aqui com essa CPI e nós o deixamos. Bruno, você me respeita. A palavra está comigo. Pelo amor de Deus, você está falando mentira sobre o padre Júlio? A arquidiocese paulista acabou de abrir um processo de investigação sobre o senhor Júlio Lancelotti. Agora pergunta se ele procurou saber quem eram os vereadores que estavam fazendo um trabalho aqui em Belo Horizonte antes de me atacar na rede social. É questão de ordem. Só um momentinho para o vereador Jorge Santos. Lá... Presidente, eu acho que está na hora já de votar isso. Vai votar, vereador Jorge Santos. Mas eu tinha que pontuar isso aqui, porque eu acho importante... Já está um tumulto danado aí já. Pergunta se o vereador... O vereador, perdão. Se o padre Júlio Lancelotti procurou saber da seriedade do trabalho que estava sendo feito aqui dentro dessa Câmara antes de me acusar de aporofóbico, não sei o quê, mas um monte de coisa nas redes sociais, postar com a minha foto e colocar toda a militância digital para me achacar na rede social. Ele não procurou saber, não. Uma pessoa que se diz respeitar a palavra de Deus não faz isso com o próximo, não. Então, da mesma forma que eu trato com respeito, eu gostaria de ser respeitado. Agora, na hora que foram levantadas essas questões, em vez de se investigar, eu vi, foi um monte de político, pessoas do STF, inclusive saindo em defesa do padre, sem sequer apurar. Isso é que é errado. Isso é que a gente não pode ficar em silêncio. Mas vamos trazer para o problema de Belo Horizonte, porque, diferente de São Paulo, que está tendo dificuldade para abrir uma CPI, nós abrimos e fizemos um trabalho sério aqui. Música Música